Meu nome é Diógenes, sou de Anápolis, Goiás. E qual o negócio? Meu negócio é ter uma empresa de jaleco junto com a minha noiva, aqui do meu lado. O nome dela é Letícia. E a gente tem uma empresa, uma marca de jalecos personalizados. Qual é o nome da marca? Jalecos Mania. Jalecos Mania. O teu público é área de saúde, né? Isso, área de saúde. Tem alguma especialidade, área de saúde? Não, tem a área de saúde, mas a gente também atende, por exemplo, hoje o que muitas pessoas utilizam é na área, por exemplo, de estética. Beleza, uma cabeleireira acaba comprando um jaleco também, que a gente tem um modelo assim também. E ela pode ser um jaleco mais fora do padrão da área de saúde. Fora do padrão, isso. A dentista, por exemplo, existem algumas recomendações por conta da segurança, né? O procedimento igual tem que ter uma gola mais alta e tudo, tem alguns padrões, o punho. Agora, a micropigmentadora também, que é um cliente nosso, ela já consegue usar um outro produto. Entendi. É mais personalizado igual você mencionou. Há quanto tempo tem a empresa? Tem três anos. O mercado, né? O mercado, isso. Legal. Legal, bacana. E quantos clientes que você atende, em média, já atendeu? Em termos de grandeza, em três anos, uns 3 mil clientes na base. Minha base de dados hoje tem mais ou menos 9.500 clientes cadastrados, que eu tenho cadastrados. E você tem relacionamento com eles? Tenho, sim. E de quanto em quanto tempo se troca um jaleco? É relativo. Tem gente que é mais vaidosa, compra um jaleco para usar por dia. Ah, eu quero um rosa, um verde e um lilás. Ela não compra 365 jalecos por ano, ela compra cinco e usa um por dia. Eu recompro, dá em três meses e ela troca. Três meses? Excelente. Três meses. E você tem a revenda? Eu tenho um plano de revenda, né? Que eu atendo já com os padrões que eu preciso, né? Assim, dão as regras, né? Para a pessoa enquadrar na revenda. Não, não, desculpa. A recompra, então. Você tem a recorrência? A cada três meses a pessoa compra de você de novo ou não? Sim. Em média, assim. Qual o percentual? Eu acho que minha recompra está em torno de 60, 70%. 60, 70% dos teus clientes recompram de você. Assim, de cada 100 clientes. Quantos clientes, em média, a cada seis meses, por exemplo, voltam a comprar de você? Ah, não, tá. De cada 100 clientes. 20 clientes. 20%. Dentro desse prazo, né? É porque alguns clientes, eles acabam assim, cara, não sentem a necessidade de trocar, mas muita gente é vaidoso. Um prazo, seis meses aí. É. Um seis meses. Então, olha só que legal. Então, você tem um negócio de recorrência em que a cada seis meses, 20% da sua base compra de novo. Compra. Isso é muito bom. É como se você tivesse 40% da base comprando por ano. Isso é excelente. Uhum. Como é que você consegue aumentar isso? Aumentar de 20% pra 30%, 35%, 40%. Como é que você cria a necessidade do cara comprar mais a cada seis meses? Mais gente comprar a cada seis meses? Inovando nos modelos, novidades. Show. Uma coisa que é mais. Campanhas também, assim, por exemplo, a gente faz umas campanhas com... Acaba dando um valor de desconto, por exemplo. Acaba que uma campanha que a gente faz, ele acaba antecipando a compra, às vezes. Tá bom. Porque vê uma necessidade bacana. E uma coisa legal que a gente faz também é atender empresas, né? Por exemplo, que tem um consultório e tem uma equipe de 10 dentistas que atendem. Excelente. Como por causa de um colega aqui que falou. Isso é o cliente ideal, seu? Isso. Esse é o cliente que eu quero. Por exemplo, aí eu entendo a identidade dele. Por exemplo, a logo dele é rosa com roxo e verde. Cara, a gente consegue montar um jaleco que vai te atender. Com a sua identidade, que você vai ser um jaleco exclusivo. Você vai ter uma diferenciação no mercado. O seu paciente vai te olhar de forma diferente. Porque você tem uma identidade por trás dele que valoriza muito. Eu consigo vender isso para o cliente, né? E qual é o tamanho do mercado de consultórios odontológicos, por exemplo, que tem mais do que 3 dentistas? Vou pesquisar. Legal. Porque esse é um cliente importante para você. Sim. Porque você não só vai ter a recompra, porque é personalizado para ele. Então ele pode até mandar fazer em outro lugar, mas você já tem um modelo, já tem os modos, já tem tudo. Como você vende em quantidade. Então você vende em quantidade a cada 6 meses. E aí, tem uma outra coisa também. Primeiro, é um cliente, é um cliente seu, né? É um dentista que trabalha numa empresa. A empresa tem que estar bem apresentável. O dentista, ele pode ir lá e pode durar um pouquinho mais de tempo com o jaleco que já não está ideal. Mas da empresa, é a apresentação da empresa. Isso. Então, e o custo para a empresa é muito menor do que o custo para o dentista. Ele só. Então, não. E outra coisa, né? Se ele tiver alguns dentistas trocando naquela mesma cadeira, aquele jaleco está sendo usado assim. É, bastante. Dura dois meses, não três. Isso. Realmente. E assim, o cliente que entende essa necessidade, né? O que eu quero achar é os clientes que entendem. Porque tem cliente também que não tem essa vaidade de que, pô, o jaleco... Onde que está o cliente que tem a vaidade? Esse cliente de clínica ou dentista? Onde que esse cara está? Ele está na clínica, né? Ele está na clínica. Ele está na clínica. Como que ele expressa a vaidade dele? Além do jaleco. O cara é vaidoso. Como é que ele expressa isso no mercado que você consegue encontrar ele? Sabe onde? Eu vou te falar onde. Agências de branding. Então, se você achar esse cara nos designers, cara, em tudo quanto é lugar, e você pode aí fazer parcerias, ele tem um canal de parcerias que são as agências que atendem dentistas e etc. Se ele criar parceria com agências, designers, ele consegue ter indicação. Porque com a indicação, você consegue pagar a comissão psical. Você me indica que uma parte do que eu ganhar, eu posso te remunerar. Então, isso é uma coisa. E certamente esse cara está fazendo anúncio também. Esse cara está... Querendo captar, né? Querendo captar. Ele está indo atrás, ele está indo além. E dentista é muito mais empreendedor do que, por exemplo, um médico. Ele vai mais atrás. E eu vejo isso pela quantidade de mentorados que eu tenho, dentistas e médicos. Eu tenho muito mais dentistas. Então, você consegue achar esse cara no mercado. Esse cara que se preocupa mais com a estética, com a empresa, com a marca, com a presença. Você acha esse cara no mercado. Agora, o que eu faria? Parcerias. Você tem equipe de vendas? Tenho. Quantos? Duas pessoas que cuidam das vendas hoje. A empresa não é tão grande em termos de funcionário. Esse é um problema que eu e a Letícia enfrentam. Que a gente não consegue achar a pessoa captada. Eu tenho essa dificuldade de conseguir uma pessoa capacitada que vai pegar a cultura com a gente. O que a gente quer criar. O que a gente quer passar para o cliente. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Para começar. Você não contrata uma pessoa capacitada que pegue a cultura. Você contrata uma pessoa que já tem a fit com a cultura que você vai capacitar. É diferente. É muito mais fácil você capacitar o cara do que você achar alguém que você tenha que treinar o cara na cultura. Não. Cultura é pensamento. É a maneira como o cara sente. Como o cara pensa. Como o cara tem a opinião que ele tem a respeito da vida. Então, primeiro você acha o seguinte. Quem é que tem fit com a cultura? Pronto. Depois disso, cara, esse cara, ele realmente acredita nas coisas que nós acreditamos. Agora, vamos capacitar esse cara. Porque não é a capacitação para ele ser dentista. Ele ser um vendedor. É mais simples. Não são cinco anos de faculdade. Entendeu? É mais simples. Ele entende. Esse cara já veio de vendas também. Mas ele tem que ter uma cultura diferente. Porque depois que você contrata uma pessoa. Cara, ela está lá dentro. Aí, acabou. É um outro jogo. Mas antes de contratar, você tem que pensar muito bem em quem você contratar. Pensar, analisar. Mas será que é essa pessoa mesmo? Será que não é? E às vezes a gente cresce rápido. E quer contratar rápido também. E eu já cometi vários erros de contratando muito rápido. Então, contratação é um assunto sério. Um assunto muito sério. Porque você realmente tem que ter processo para a contratação. Tá bom? Então, só sua contratação fechando esse parênteses. Certinho. Obrigado. Tá? Qual a sua headline? Como um dentista descobriu uma simples técnica de atender crianças sem assustá-la com o procedimento. Perfeito. Excelente. Palmas!